Música Esse é o programa Música 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 Avalia qual das duas vai estar melhor Música 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 Eu só quero que vocês dê no vídeo, mas vamos pegar. Não, não, não. Vai no pescoço. Sonja. Ah, não, não, o pescoço. O pescoço, tá? Vamos tudo ver o que é, vamos tirar o pescoço. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar essa guarda, pega a perna aqui no chão. Pega a perna aqui no chão e vamos passar. Se você passa essa guarda, deixa isso aqui. Vamos tirar de novo. Isso, vamos passar. Vamos tirar de novo. Vamos lá, pega essa perna aqui no chão e está confiando. Está confiando. Vamos tirar. Isso, vai. Vamos tirar. Sai daí, sai daí. Isso. Você tem que continuar para outro lado, para fazer um pouco certo. Parabéns justamente lá. Tudo bem! Ah, não sabe? Vai empurrar Jesus! Passa title, keine Ahn! Pega a perna neurônica derrude. Se for tofão de preferência preto é você. Estou falando sério, é o costume que é que a gente costuma. Estou falando sério, é o costume que é que a gente costuma. Estou falando sério, estou falando sério, estou falando sério, estou falando sério. Pode manter na 1. Você decide a partir de agora. É o primeiro tempo, João Maior. É o primeiro tempo, João Maior. É o segundo tempo. É o primeiro tempo, João Maior. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?